Rapaziada, começando mais um vídeo. Cadê? Meu pião aqui na alta aqui já aqui. Eu tô com um caixote. Aí, Wallace, tem o caixote que tu me deu. Olha lá, ó. Mó caixotão. Deve estar com 30 voltas de rabiola. Tipo, tá boa, mano. E a guerra vai rolar justamente aqui, rapaziada. Estamos na Água Santa. Os caras vão colocar dessa rua aqui. A gente tá daqui, ó. Olha quem tá hoje aí, ó. Lucas, Pedrinho. E... E ó, daqui a pouco vai ter guerra, mano. A senhora daqui a pouco vai colocar dali. E a gente vai ficar entrando aqui, cruzando aqui. Eu vou deixar filmando. Talvez a filmagem não fique tão boa porque eu vou deixar filmando, rapaziada. Eu vou... Eu vou soltar hoje e filmar junto. Então, né? Não vai ter tanto zoom assim. Tanta qualidade assim, tipo... A roupa assim pertinho. Você tá vendo, rapaziada? Mas... Bora pra ver os dois pontinhos cruzando no alto. Eu vou marcar a linha pra vocês aí. E espero que vocês se divirtam com o vídeo. É isso, rapaziada. Já se inscreve, já deixa o like. E, filho, ativa o sininho pra receber mais vídeos como esse e como outros. Porque esse ano aí, 2024, promete, filho. Esqueça tudo. Carrapeta é merda nada. Carrapeta é vida. Ah, não vai nem filmar eu cortando. Filma aí, Felipe. Ué, tá filmando, cara. Tá pegando aqui. Tá pegando aqui. Tá meio assim, mano. Tá, dele também. Sério? Aham. Ah, que isso. É muito medo. Agora tá pegando bem. Pô, tá fazendo barulho do cara. Tá, porque tá travado aqui, pô. Ah, tá. Pô, ele caiu pra onde esse cara? Pô, ele caiu pra onde esse cara tá pegando por ninguém. Bora, fecha a meta! Cê é louco, irmão. Serra é louco, RP. 1x0 pros inimigos. O que que é, caraca? Pior que o sol tá vindo dentro da cara. Cortou, vagabundo? Que isso, filho? Caraca, filho. Fala que carrapeta é ruim, seu vagabundo. Fala aí. Fala. Seu mendigo. Filmei o cheque? Filmei mesmo? Filmei o que lá, agora. Ótimo cameraman. Aí, ó, esse merda aí, gente. Cadê esse merda? Aí, ó. Carinhosão, mano. Esse cara, eu não quero cruzar, não, cara. Pelo amor de Deus. Me deixa em paz. Paz, Yara, conhece o tangerino? Ó o filho do tangerino aí, ó. Olha lá o tange, tange. Tangerina! Tô, cara. Pô, vai caçar o que fazer. Tava com o dureque feio, RP. Tava com o dureque feio. Joga pra casa, Lô. Joga pra casa. Joga pra casa, Lô. Vamos trabalhar pra ele. Joga pra casa. Tá com medinho. É uma moça grande ou é uma bolsinha? Ô, teu dureque ficou comigo. Tá com medinho ele, cara. Essa é uma boventura aqui, mas ele que é minha tio dele, cara. Que? Tá de perto de mim. Ô, boa ladão. Papo é reto. Não vai querer. Não quero. Ele saiu. Cuidado, é a minha... Alguém deve estar, meu amor. Que isso, cara. Foi mais um, valeu. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, cara. Esse mulher que é uma máquina, cara. Cara, que maluco. Que isso aí, filho. Tá viajando. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. 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 Ele entrou, ele entrou, ele entrou, ele entrou. Contigo ou não? Vai virar pra pipa e puxa. Será que a carrapeta é boa pra nu? Tem gente atrás de tu. Vira pra pipa e puxa. Ela é boa pra carrapeta. Cara, não. É. Os caras te pegando lá na frente. Boa. É, sim, você que puxou pouco. Ele entrou aqui e botou. Olha lá. Cortou a felicidade. Eu cortei duas. Tu não filmou nada, olha lá. Não filmei. Olha lá, filmado. A culpa era de quem? Do mongoloide lá, olha. Olha lá, olha lá. Olha aqui. Ela veio embora assim, olha aqui. A culpa. Eu não gravava? Foi de quem? Foi de quem? Olha lá. Que tal um truque de mágica? Esqueça tudo, filho. Como um toque de mágica. Boa da bruxa, rapaziada. O link vai estar na descrição e vai estar aparecendo o QR Code aqui na tela, mano. Bota o seu telefone aí em frente à tela da sua televisão ou pega outro telefone, abre o link e pega lá a sua, rapaziada. Pô, não tem mais como ver se subir a câmera, não. Agora, hein, rapaziada. Olha lá o chipeiro. Já fazia isso no final, coisa feia não. O outro aqui. Pô. Agora, não apaga, meu amigo. Vamos ver, né? É não, para a mão abre? Todo amor de Deus. Caralho, vitor. Vira para a mão. Vira, gira aí. Vira, não para baixo, safado. Vira, gira. Não, deu certo. Vira, não para baixo, não é porra. Acontece, né? Acontece, olha lá. Faz parte. Faz parte, faz parte. É porque tá bonito, cara. Acontece, acontece. Os caras querem soltar ventilador, cara. Deixa aí. Mas eu vou fazer o quê? Vou ter que aceitar, né? Faz parte, né? Solto. A xepa de hoje é o catavento. Vamos ver o mano, o Lucas não apara, hein? Ei, não. E aí, Lucas? Sai daí, preco. Sai daí, preco. Sai daí, preco. Pega a paixqueira, gente. Pega a paixqueira. Pode parar. Ai, o orelhinho. Orelhinho com muita linha. Tá vendo, pai? Esse cara aqui não serve nem pra parar, velho. Ô, Lucas. Eu não tenho ninguém pra me atrapalhar. Aí, para mais um, já, Lu. Se tiver aqui, ó, para o meu. Pode dar cadeirinha. Aí, outro aí, Rami. Não, não posso. Corta a linha. Corta a linha, corta a linha. Corta a linha, corta a linha. Corta a linha. A linha não saiu pra ele tá na linha, mano. Ah, tá. Ah, gravaste. Mas, corta a linha, vai dizer que prendeu no lugar. Aí, ó. Pelo amor de Deus, irmão. Aí, pina a par aí, ó. O outro ali, a parou, olha lá. Viu que meteram a mão, ó. Não, Rami, botar ele, né, irmão. Tô saindo aqui. Passou raspando, né, não pode não, não. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Vai lá. Vai deixar que parar ele, aza e já parou. É o outro lado. A galera tem ninguém aí. Olha o Tzinho por baixo também, tá vendo? O Tzinho por cima, já. Cara, que dado errado? Vou aqui em cima, ó. Esse tacuninho, esse vermelho, ó. Covarde! Vou abraçar e cortar. Joga, pode jogar. Covarde! De onde que é esse amarelo, velho? Daqui da minha. Puxa, o que é o amarelo? Só pra filmar, só. Aquilo amarelo é da frente ali? É. Cara, tá quase batendo na minha linha. O que eu tô achando que é daqui? É da laje do índio? Não, não. Aqui da rua mesmo. Só que ele tá coladinho na parede ali. Ah, tá. Tá embaixo do fio. Largou tudo, a gente lá. Aí, vou. Ele já voou. Ele já voou, não sei se foi pra tu, se foi pra tu, sei lá. Tá, dá pra parar dar. Dá pra parar dar. Eu vou por ele. Eu vou por ele. Eu vou por ele. É uma decisão. É uma decisão. Eu vou por ele. É uma decisão. No entanto, é ela que é uma decisão. Eu tô furo! Aparece eu ir embora! Eu ir embora! A da casa? Alô, te desce, Leidon! Abre o que aí! O cara lá! Abre o que aí! 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 Aonde? Aonde? Eu não vi, eu não vi, alô, alô, são? Chama o Samu, chama o Samu que ele nem viu Eu quero outro, eu quero mais de ver, meu Exatamente Eu quero outro lá, um bonitão que está vindo atrás Virou bonito, hein? Serrou tudo Balanço Olha, vai pegar uma folhinha, olha a folhinha dele agora Tem muita noção que a gente tem ali atrás ali Queria pegar logo ele antes Queria pegar ele antes, mas... Ih, deu morte, deu morte Deu morte, deu morte, deu morte Deu morte, deu morte, deu morte Pronto, descortou Estancou na minha linha, só se for Estou mal dormindo Estancou? É, o cruz eu nem vi Tem que ter que trazer mais Fica aqui Isso, bem, pode vir Olha o cara, se joga agora Aí, aí, sai Já bateu já, fiado Pô, vai pra onde na cabeça? É muito pesada, fico, vamos pro dele, esse é o PC, cara Esse é o PC Eu sei que é ele, cara O batatão é dele Rapaziada, bueiro pipas na área, filho Eu vou tá colocando o número aqui na tela, mano Instagram, já segue ele lá Aí, ele posta promoções lá também Vale muito a pena pra vocês Um britzão de 70, largo, 2220, coisa linda E esse aqui é de 62, mano É o que eu mais solto, né, o que eu mais vou soltar vai ser 62 Vai ter também uns 80 e 70 aí pra vocês Ai, ai Bateu, eu tô mentendo Tá bom, tá bom O que é que você falou que eu tava vendo? Ah, eu tô mentendo, é que você sim Sem querer, ó Ó lá Ah, tô, vou botar, vou botar outro dia Tô no cruza com o Lucas Tá, sem querer E a... Ih, já era Não, vem, vem, vem Ah, tá vendo aqui, ó Só ali, ó Tá, pô Tá, pô Tá, pô Acho que devagarzinho vem, ó Tá vendo? Tá devagarzinho vem, ó Tá vendo? Tá devagarzinho vem Eu vou botar outra Não tô com uma merda Vai ficar um pouquinho mais rápido Não é, né Pé de linha 10 dá pra soltar Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Tá com rabo, ela não dá nem pra ver É com rabiola 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 Aí passou Vou botar o outro lado, cara Aí, vai, isso, traz tudo Puxa, vai, bola tudo Que aula Tá com rabiola E aí, vai, vai, vai T themina falando aqui É mole Tirou? É melhor assim que ela não caga a força Tirei a Tá correndo Tá correndo Tá correndo Tá correndo Tá correndo Tá correndo Corre, não Corre, não Corre, não Corre, não Ah, agora a galera Puxa Vai meter a mão Pronto, o que eu queria fazer aqui? Vai meter a mão Enfim aqui. Aqui é a vara aqui em cima, aqui, 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 aqui! Aqui, aqui, aqui! Vou parar de brinde. Ó, ó! Ó, puxou. Ih, cortou rosa! Cortou rosa, cortou! Parou a mão, o quê? Você vai parar isso, você vai parar? Para aí, aqui. Vai ficar aí na minha linha, meu pai. Ih, para aí que tu, vem! Como é que vai cair na tolinha aqui tu? Vem aqui, vem aqui. Quem é? Pra direita, meu filho. Pra direita, meu filho. Pegou, Héctor. Para a mão. Para a mão, para a mão. É hora da cobertura pra ele. Bota pra esquerda, meu filho. Agora aqui, ó. Cadê? A preta aqui, ó. Você vai ter que jogar pra esquerda aqui, porque o preto tá te perseguindo ali. Vai, vai. Vai querer me estudar. É. Começa a escali aí, Héctor. Porque o cara vai entrar em você, ó. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Olha lá, Mariano, da frente, puxando, Héctor. O moleque da rua aqui, da frente. Foi danado, cara. Ai, voou. Aí, cortei, cortei. Boa, Renan. Eu cortei. Deu uma largada. Eu tava contigo. Eu tava contigo aqui, Héctor. Eu e tu aqui. Acho que eu vou dar esse mole pros caras, Héctor. O pau tá quebrando aqui atrás, velho. Tem que só tentear, ó. Ih, ó, o rosa. Rosa já voou. Mas eu não quero rosa, não. Rosa como galinha. Vai parar com a tarinha. É que eu tô tentando bater aí. Só tô por isso. Nossa, aqui. Cuidado com o motoqueiro, hein. Eu tô só em você aqui. Hora que eu... Alguém der uma mole... Ó, o de cima vai ficar aí em você. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Quietos aí, ó. Eu tenho hoje. Eu vou dizer que vai ser na louca. Lítma. Calma? Não. Aí, rato. Solta. Ó, ó. Gairou! Caiu, domingo. Muita... Traste, 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 traste. É que eu vou te dar cobertura, rato. Eu passo pro cima aqui. Aí, bate teu, rato. Mabe-te teu, rato. Real, talkin, real. Eu Bahnho,restai pra cima, rato. Saio. Ah, e eu vou entrar nele lá, se ele aparece, eu vou entrar nele. Ih, o rato foi lá pegar a outra, mano. E a outra, rato? Ó, bateu pra tua mão, rato, ela já. Bateu pra tua mão, rato. Puxou. Vai, 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 vai. Esqui, 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 esqui. Correu a rua inteira. Ah, olha aqui, mano, eu nem vi. O cara, meu irmão, o cara levar na marra assim porque ele correu a rua toda. Correu, tu parado, velho. Porque tu parado, não, mano. Tu não tinha nem espaço, rato. Tu colou na parede aí e veio. Tinha nem o que fazer, não, filho. Eu fiquei no medo dele largar, mas coada se cortava. Rapaziada, aqui é uma bolsinha top, ó. Passou a pipa, passou a carretilha, ó, aqui, ó. Paizão das pipas, filho. O número vai tá aqui na tela, ó. Só pedi a sua. Ó o conjuntinho. Rapaziada, vai voar daqui bonitão. Não dá, filho. Lá de cima tem como disputar, não, rato. Lá de cima tem como disputar, não, rato. Agora vai cortar ele lá, ó. Agora vai cortar ele lá, ó. Cortou. Cortou ele lá agora. Que bagunça, hein. Que bagunça, velho. Fica para cá, filho. Tá baixo ou tá alto? Tá sim, já deu. Apara e volta. Não, tá por baixo, velho. Aparou já. Ih, aparou já, né. Agora volta pra esquerda, velho. O grande vai para a outra também, Renan. Bota pra esquerda e sai da linha, velho. Não vai sair, não, filhão. O que é isso? Coisa linda! Pode tirar aí pra mim logo, não, mu? Porra, porque tava contadinho, velho. Tô colinha pra c******. Ai, tipo a c******. Nossa, para outra errada! Para outra errada! Para outra errada! Está outro 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 errada! Lê! Muita, ele errada! O que é a raviola? Errei não, para aí, olha lá o rabo na minha linha. Agora a raviola só. A outra, tem a outra aqui passando. É o Lucas. Mas olha lá, Lucas como sempre. Lucas, está fazendo o que, Lucas? Aumentando o teu histórico. O teu? Por que não, meu? O que é que está parando? E agora o quê? Isso! Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal, se inscreva nesse canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.